Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E olha só aqui o que nós acordamos hoje. É neve mesmo, viu? Com vontade. E aí a gente estressa, porque tá muito cedo pra neve. Neve de Halloween. É mole? Ah, é pra congelar a bruxa. Então, de repente, congelando a bruxa, vai ficar mais fácil pro Trump. Congela a bruxa. As bruxas do bem, as fadinhas a gente gosta, mas as bruxas do mal a gente não quer nem saber. Então, olha aí pra vocês verem aí. Eu tenho que ficar com o negócio aqui ligado, né? Pra poder limpar o meu vidro. Saí da casa da minha cliente agora, meu dedo congelou. Limpando o carro. Desse jeito aí. Tá vendo esse carro aí na frente aí? Esses carros aí? Ah, sim, tá o meu carro na hora que eu saí da casa dela. Ah, mas eu quase chorei. Eu falei, tá muito cedo pra esse babado. Não tô dando conta, não. Nem eu e ninguém. Olha só que coisa. É muito lindo, viu? Vou contar um negócio pra vocês. É lindo demais. Mas lindo demais. Bonito demais. Mas isso, vai curtindo aí, tá? Mas isso é pra janeiro. E agora a gente tem que aprender a dirigir na encrenca, né? Voltar a aprender a dirigir nessa encrenca. Porque escorrega que é a balança. Os motoristas aí que dirigem barro. Eu não sei como... Eu nunca dirigi no Brasil, né? Aprendi a dirigir aqui. O babado é forte, viu? Desliza. Eu vou até pela rua principal pra não ir nas ruas pequenas. Porque... Olha lá. Olha o carro lá. Tá vendo? Que carro lá? Desliza lá. Vamos ver, né? Carro pequeno é problemas. Carro que não tem tração na roda. O meu é jipe, né? É Silvi que fala. Então eu tenho tração. Mas nem por isso a gente abusa, né? Porque batida e acidente é aí pra dar assim e fazer festa. Então esperar o sinal. O sinal abrir. Vai ter que fazer isso. Que eu posso virar na direita com o sinal vermelho. Aí olha só como é que eu tô... Nunca digi tão devagar. Então Halloween é amanhã. Amanhã é Halloween. Mas olha aí o presente do Halloween pra nós aí. A gente espera essa neve assim pra tipo Natal. Pro Natal ficar branquinho. Que diz quando neva no Natal dá boa sorte pro país. Eu tô parando devagar porque eu não sei como é que tá meu break. Né? Eu tenho que testar. O caminhão que tá atrás de mim deu a mesma distância. Porque a gente não sabe, né? Então se feriar em cima de outro carro tem que dar uma distância grande. Aí o carro escorrega, escorrega, desliza. E aí bate atrás do outro carro. E aí tá danado, né? Porque você bateu atrás, com nevo ou sem nevo, errado ou não, você é culpado. É assim a lei aqui. Você é culpado. E aí falou que esse negócio... Eu acho que tá o rádio. Esse negócio ia passar cedo. Ia acabar cedo. Mas é 11 horas da manhã e essa encrenca continua, né? Então o Denny tá em casa lá me esperando pra ver se eu vou com ele hoje. Que ele teve... Fazer umas coisas de manhã. Então ele vai mais tarde. Então aí, já vem descida. Então eu tenho que descer com cuidado. Pra não usar o break com força, com vontade. Então era isso aí pra vocês se divertirem. Relaxar um cadim. Porque eu tô acompanhando aí as maluquices dos Maia. Tô do Onho, né? Gostei do Onho. Agora ficou conhecido ele agora. O Onho. O Onho. Pessoal pegando em pé desse General Ramos aí. Que é um estrupício na vida do nosso presidente Bolsonaro. A gente tem que limpar essa porqueira. Tadinho o nosso presidente. Ele aguenta porque nós rezamos muito pra ele. E pra saúde dele. Pra proteção dele. Desse jeito aí. Antes eu chegando no centro da minha cidade onde eu moro. Newton, né? Como disse meu amigo Solano. É tudo azul aqui, viu? É tudo democrata. Então, Massachusetts é um estado democrata. Então tô dando a minha seta aqui que eu vou dobrar a minha esquerda. Porque eu vou ao banco. Olha pra isso como ficou a praça. Ficou bonito, tá? Ficou bonito não. Ficou lindo. Eu não vou dizer pra vocês que eu não gosto da neve. Eu gosto demais. Olha, demais. Eu sou apaixonada com neve. Mas pra trabalhar é um pé no saco. Pra dirigir... Olha eu tendo que usar o break aqui. Ela me pediu desculpa ali, né? Porque ela veio e enfiou o carro dela lá. Ela tá errada no que ela fez, né? Ela tinha que dar um tempo pra mim. Mas é assim mesmo, né? Então o break funcionou, tá? Mas vamos dar o Dani dar uma olhada aí. O Dani que entende esse negócio. Eu não nasci aqui. O Dani que entende. Eu vou botar nessa vaga aqui. Olha a situação dos carros. Ai, ai, ai. Mas era isso aí. Pra vocês se divertirem um bocadinho. Vou no banco. Devo pra casa. Pegar meu marido. Saí por aí nessa neve aí. E aí era pra vocês curtirem comigo. A primeira neve de Massachusetts. A primeira neve de 2020. Que essa neve traga, assim, boa sorte pra todos nós. Aí e aqui. Principalmente aqui, né? No dia 3 de outubro. Isso aí é um restinho do Hurricane Zelda. Zelda, sei lá o nome do Hurricane lá. É o restinho. E pra nós aqui no norte. Trouxe a neve, né? Então sobrou a neve. Choveu primeiro. E depois nevou. Por isso que é ruim de limpar. Porque aí quando a chuva e a neve juntam. É um trabalho do caramba. Então é isso aí. Beijinho no coração. Espero que tenham curtido. A neve de Massachusetts. Mas eu vou deixar ligado aí. Pra gravar quando eu estiver indo pra casa. Pra gente ver como é que ficou minha casa. Vamos ver. Vou dar um pause aqui. Bom, voltando. Ai, ai, ai. Dei bye bye pra vocês. Tô saindo do banco. E agora bora de desvagar. Ô, luta. Todo mundo. Oh, my God. Muito cedo. Muito cedo. Oh, my God. É muito. Olha eu usando meu breaker aqui. Preciso olhar esse meu breaker. Preciso olhar. O breaker é... Como é que é? Aí o breaker. Pra parar o carro. O breaker, né? Então... Tem que usar com cuidado. Porque... Não sei como é que tá funcionando aí as coisas. Porque eles limpam, tá? Eles botam sal. Passa a máquina. Passa tudo. Mas eles não estão preparados. Então aqui vai por conta de nós e da natureza. Né? Então nem os barris de sal nas esquinas ainda não tem. Porque isso veio de repente. Mas que fica bonito, Bica. Fica quieto. Lindo. Ai, ai, ai. E tem que levar no bom humor, viu? Porque senão... A gente estressa mesmo. Estou indo pra minha casa. Vamos ver como é que minha casa tá. Será que o Denis já passou a máquina de neve? Não vai dar muito alto pra passar a máquina. Né? Vai ter que ser... Deixar aí... Amanhã diz que vai fazer sol. Vai ficar lindo. Pra as crianças irem e pregarem doces. Né? Fazer os trick-treats aí. Rezar. Né? Pra... Por causa desse convite de xin-xin. Né? Não... Não aumentar aí a... A porgueira. Isso aí que estão falando. Que tá lá em cima. Que tá aumentando. Que tá doçado. É política, viu? É política. Porque não é desse jeito que eles estão falando, não. É pra complicar o Trump. É isso que... É por isso que eles fazem isso. Dizendo que os 50 estados estão subindo. Do que tá no... Quem que morreu. Gente, os hospitais estão lotados do que não sei mais o que. Cadê? Mostra pra nós que tá. Não mostra. A mídia podre não vai mostrar. A esquerda vagabunda. Né? Então é tudo política. Eles usam esse Covid-19 pra poder fazer fake news em cima do Trump. Essa é a verdade. Tá? Pra vocês saberem. Porque os hospitais não estão assim botando gente pelo ladrão, não. Tá? E tem aí é que é flu. Né? Quem tomou o flu shot era pra tomar. O sinal tá vermelho. E eu vou pisando no break devagarinho, devagarinho. Pra não fazer o break em cima do sinal, né? Porque eu não sei se a porqueira vai escorregar. Então tem que ser desse jeito aí. Desse jeito. Então eu fiz devagarzinho aí. Então tá bom. Então é isso aí. Então é tudo usado pra complicar o presidente Jófalo, né? Então é isso aí. Então vamos ver minha casa como é que ficou. Vou parar aqui pra filmar minha casa pra vocês um dia chegando lá. Aí subindo agora minha rua aqui, né? Não, minha rua não. É uma rua que vai me levar pra minha casa. E que tá lindo. Parece a gente fala Woodland, né? É a terra linda. Mas é lindo. Fica lindo. Né? É lindo aí. A gente gosta. Fica lindo. Vamos vir aqui pra entrar na minha rota lá. Vamos ver minha casa. Vai chegando na interseção, né? Que é uma highway, né? Eu moro na highway. Não assim dentro da highway, né? Eu moro na rua paralela. Uma subida. Então a gente vai chegando na esquina e aí a gente vai devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, né? Pra não usar o brake e aí encassetar o carro que tá vindo que os carros não ajudam você não, tá? Ajuda não. Ajuda não. A minha carteira tá ali. Eu quero ver como é que eu vou fazer pra entrar agora na highway. Reza. Reza, tem que rezar, porque eu não posso entrar com vontade, porque senão eu bato em alguém, alguém bate em mim. Entrei na marra, viu? Porque se não entrar na marra, não vai. Se não entrar na marra, não vai. Agora tem que botar que eu vou entrar aqui, porque senão não vão deixar eu entrar. Entrando na minha casa. Tive que botar um sinal de alerta pra avisar pra pessoa que tá atrás de mim que eu tô chegando em casa. Então é isso aí. Beijinho de voz pra vocês, dê seu like, faça seus comentários, se curtiram, deixa aí seu like. Beijo no coração de vós. Tchau, vossa chute de primeira neve. Tchau.